A capital belga Bruxelas decidiu cancelar os fogos de artifício e as festividades previstas para celebrar o Ano Novo nesta quinta-feira. A medida foi tomada por razões de segurança diante da ameaça de possíveis atentados. No ano passado, cerca de 100 mil pessoas participaram da festa de Réveillon em uma praça no centro da cidade. Nesta quinta-feira, mais seis pessoas foram detidas como parte da investigação sobre as ameaças de ataques. Outros dois homens, já indiciados no caso, tiveram a detenção provisória prorrogada. No início da semana, a investigação revelou que os dois planejavam atacar locais emblemáticos de Bruxelas durante as festas de fim de ano. A Bélgica reforçou a segurança após os atentados na capital francesa, que podem ter sido organizados no país vizinho.